Vem cá, saiu o edital do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e você não sabe como estudar raciocínio lógico? Quer aprender de verdade o que vai cair, o que cai de raciocínio lógico nesse concurso? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão e simbora! Vamos, contudo, trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia federal sobre o que cai de raciocínio lógico na PM Rio Grande do Norte. Papo reto, sem enrolação, indo direto ao ponto. Então, repete aí na sua casa, pra cima deles, é isso aí, pra cima deles e não deixe o inimigo agir, pra cima da banca IBFC. Então, vamos lá família, começando aqui o nosso bate-papo. Mas eu sei, antes de começar aqui a falar do que cai, falar aqui dos tópicos, trocar uma ideia com vocês, eu sei que você já está aí pensando de forma negativa, você já está aquele pensamento negativo aí na sua mente. Pô, será que é possível aprender raciocínio lógico? Marcão, antes de você falar, pô, é possível aprender isso? Será que eu consigo? Isso é possível? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso ao método. Desde que você tenha acesso à tria de dometo do MPP. Mas Marcão, o que é a tria de dometo do MPP? Vamos lá. Tria de dometo do MPP. Vou pegar aqui até a caneta, ó. Se liga, o que é a tria de dometo do MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensino, ó, preste atenção, ó. Como sair do zero e gabaritar as matérias na PM Rio Grande do Norte em apenas, ó, escuta. Em apenas cinco semanas. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio nelas. Aqui, ó. Cinco semanas. Em cinco semanas, você consegue fechar todo o edital da PM Rio Grande do Norte, na parte de raciocínio lógico. Em cinco semanas. Pô, Marcão, é possível? É possível. Por que que é possível? Por causa das técnicas. Por causa da tria de dometo do MPP. Se liga na parada, ó. Vou falar de cada uma delas aqui separadamente, ó. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Primeira técnica, ó. É o método 250 ou método das marcações. É a primeira coisa que você aprende no nosso curso. Pra que que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Então, são etapas, né? Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta. Depois, você resolve. Beleza? Então, a primeira coisa que você aprende é interpretar. Aí, vamos lá. Seguindo o fluxo, ó. Interpretou. Resolve. Então, com a segunda técnica, você aprende o quê? Você aprende a resolver. Você aprende a forma correta de se resolver as questões. Qual macete você deve utilizar. Você vai aprender aqui com a segunda técnica as malandragens de prova. É o que vai fazer você ficar na frente da concorrência. Então, primeiro você interpreta. Depois, você resolve. Ficou claro isso pra você? E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a prática. São os exercícios. É a técnica 2080. É o nosso diferencial. 20% de teoria e 80% de exercício. No nosso curso é assim. A teoria, ela existe? Existe. Só que ela é passada sem enrolação. Tá? Aqui é o que interessa pra prova. O nosso objetivo aqui é te ensinar a fazer a prova. Beleza? Pra você passar realmente. Legal? E você seguindo as três técnicas, seguindo o método, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Beleza? Show de bola? Agora que você sabe, agora que você conhece as três técnicas, vamos trocar uma ideia do que cai, né? Do que cai de raciocínio lógico na PM Rio Grande do Norte. Família, o edital é bem enxuto, tá? O editalzinho bem bacana. Dá pra gente gabaritar essa prova. Por quê? Vamos lá. Do item 1 ao item 6, do item 1 ao 6, é o raciocínio lógico tradicional, né? É aquela lógica sentencial, né? O que ele está querendo dizer aqui pra gente do item 1 ao item 6, né? Você vai aprender aqui as definições, né? O que é uma proposição. Depois, o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta. Número de linhas da tabela verdade, vai aprender aqui os conectivos lógicos, né? Os operadores lógicos, qual é a função de cada um deles, né? É igual na matemática, né? Quais são os conectivos lógicos? O E, o O, o O, o C então e o C e somente C. Fazendo uma analogia com a matemática, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, cada operação não tem a sua particularidade? A ideia é a mesma pra lógica. Cada operador tem a sua particularidade. Só que na lógica, né? É mais fácil que na matemática. Por quê? Na lógica só tem dois resultados possíveis. Ou é verdadeiro, ou é falso. E quem vai validar isso são os conectivos lógicos. Legal? Então, isso tudo você vai aprender no nosso curso. Aí, aprendeu os conectivos, passamos para a tabela verdade. Você tem que saber ali a tabela verdade. E da tabela verdade, você já vai chegar na lógica de argumentação. Porque para aprender lógica de argumentação, você precisa da tabela verdade. E um assunto que sempre cai em concurso, que é muito tranquilo, é negações e equivalências. Que tem as regrinhas. Você vai memorizar as regrinhas e você vai detonar. Além disso, tem a questão do diagrama lógico, que são os desenhos. Você vai analisar os argumentos a partir de desenhos. A partir dos conjuntos. Sempre com a ideia de inclusão e a ideia de interseção. Qual é a ideia do todo? Qual é a ideia do todo? É a ideia de um conjunto dentro do outro. Qual é a ideia do algum? É de pelo menos um. Interseção. Qual é a ideia do nenhum? Ideia de exclusão. Então, mediante essas ideias, mediante aos diagramas, nós vamos analisar os argumentos. Nós vamos analisar as proposições. Então, do 1 ao 6, é a chamada lógica sentencial. É muito tranquila. No nosso curso, a gente vai te dar o passo a passo para você arrebentar. E o item 7, o item 7, tá legal? O item 7, do 1 ao 6, como eu falei, é a lógica sentencial. É a lógica tradicional, vamos dizer assim, aqueles probleminhas de raciocínio lógico. E o item 7 já é matemática. Olha aqui. Teoria dos conjuntos, análise combinatória e probabilidade, tá? Então, com certeza vai cair duas, acredito que duas questões do item 7. Tá legal? Duas questõezinhas aí do item 7. Teoria dos conjuntos são aqueles probleminhas, né? Que passam aquela ideia de pesquisa, né? Dendo uma pesquisa, numa entrevista com mil pessoas. Dez gostam do produto A. Trezentos do produto B. Duzentos do C. E assim vai. Aquele probleminha muito batido. E análise combinatória é probabilidade, cara. Cai em todo o concurso. Análise combinatória é o arranjo, a permutação e a combinação. Você tem que saber diferenciar os três. E a probabilidade é a formulazinha, né? Casos favoráveis sobre casos possíveis, né? Probabilidade, né? É a chance de um acontecimento. É a chance de acontecer alguma coisa. Tá legal? Quanto mais próximo de um, maior a chance de determinada coisa acontecer. Tô te dando até uma mini aula aqui. Então, família, esse é o edital da PM Rio Grande do Norte. Tá? Na minha opinião, né? É um edital muito tranquilo. E se você estudar com a gente, através do nosso curso, você terá esse resultado. Olha esse depoimento do nosso aluno, Marcelo. Olha que legal. É esse resultado que vai acontecer, com certeza, a mesma coisa com você. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho. Com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, gabaritei a prova de matemática da PM Pernambuco. E olha que no começo, eu era burro demais. Começando desde agora estudar para a PM Ceará com vocês. Melhor ser aprovado em dois do que em um só. Risos. Vamos juntos. Então, é isso que eu mentalizo para você. Então, com o método MPP, você vai chegar lá. Legal? E para mostrar para você que o método realmente funciona, coloquei aqui uma questão para a gente começar a bater um papo já mais direto do que vai acontecer na sua prova. Olha aí a questãozinha que eu coloquei aqui para a gente treinar um pouquinho. Vamos lá. Só para a gente degustar. Só para você ver, visualizar o que vai acontecer na sua prova. Vamos lá. Questãozinha da IBFC. Olha aí. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Vamos lá. Agora está valendo. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considerando a frase. Se a chuva foi forte, então a maré subiu. Assinale a alternativa que apresenta uma frase que é logicamente equivalente a ela. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Analisando aqui a primeira questão, analisando essa questão, é uma questão de equivalência lógica do C, então. Então, a primeira coisa é interpretar. Então, analisando, ficou claro. É uma questão de equivalência lógica. Equivalência lógica de quem? Do C, então. Primeira etapa cumprida. Já interpretei a questão. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entre em cena a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. São vários exercícios no nosso curso. Estudar, revisar e exercitar. Então, você já memoriza. Já é automático. Já é automático. Você já memoriza. Você já sabe o que tem que fazer. Então, a equivalência do C, então. Aí já vem na sua mente. Temos duas. Na sua mente, já tem essa palavra. Duas. Temos duas. Então, temos duas equivalências para o C, então. Qual é a primeira? Nega tudo. Nega tudo. E depois, inverte. Nega tudo. E depois, inverte. E a segunda é a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Aí é uma tentativa. Começa sempre pela primeira. Vamos lá. Aplicando a primeira regra. Mantém o C, então, na frase. Nega tudo. E depois, inverte. A chuva foi forte. Vai ficar a chuva. Não foi forte. A maré subiu. A maré subiu. Vai ficar a maré não subiu. Só que, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, ficaria. Se a maré não subiu, então a chuva não foi forte. Analisando aqui as opções, tem essa resposta? Tem. Aonde, Marcão? Na letra A. Marco o V da Vitória. E vai ser feliz. Então, família. Toda prova da IBFC cai uma questão dessa. E você, com o método MPP, você não vai errar. Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse e ser aprovado igual ao Marcelo, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um módulo de matemática básica. Você vai levar um módulo de raciocínio lógico. Você vai levar o suporte e tirar dúvida do aluno. Isso é o mais importante. Abaixo de cada aula, você vai poder tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Um CTP, que é um curso. É o Centro de Treinamento de Provas. Resolvemos aqui provas da IBFC. Com 100 questões comentadas em vídeo por mim e pelo Renato. Bônus dois, um e-book de raciocínio lógico. Com 120 questões comentadas em PDF. Bônus três, um cronograma do zero ao gabarito. Na PM Rio Grande do Norte em cinco semanas. E o bônus quatro, mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Legal? Somando aqui os valores. Continha de padaria. Somando aqui os valores. Seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por 30,72. É isso aí. 30 reais e 72 centavos. Beleza? Para você se matricular no nosso curso. Então, não perde tempo. Vai lá, faz a sua matrícula. Aqui na descrição do vídeo. Já tem o valor do curso. Já tem o valor do curso. Já tem o link, né, perdão, do curso. E faça a sua matrícula e venha estudar com a gente. Beleza? Por quê? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.